Passamos uns três quilômetros, a Federal para o agente era um camburão da Federal e dois carros atrás, corola branco. E aí jogaram ele no chão, assim, o motorista colocaram eles dois no chão e aí colocaram eu assim no carro, e a minha irmã e minha mãe. Aí quando eu fui colocar no caburão meu pai, eu fui defender, a polícia fez assim, uma arma na minha cabeça. Foi como se fosse um sequestro, como se a gente fosse bandido, não deu, não mostrou nenhuma ordem de prisão. Eu cheguei na polícia e falei, por que você está fazendo isso conosco, com o meu marido? Ele falou, tem ordem de prisão dele, mas não foi mostrado nada. Não, não sou nenhuma pergunta, a senhora, que o garoto estava usando a presidência, em algum momento houve alguma iniciativa da parte do sereném, dos senhores, alguma coisa que levasse ou motivasse a polícia à direção, os senhores estavam em paz? Sim, não fiz nada, meu pai, isso, peraí eu te falar, quando meu pai foi entrar no caburão, eu vi, ele estava orando, eu vi, ele falou, deixa eu orar. Aí, o polícia jogou ele no caburão, ele não reagiu, falou, eu estou indo preso, não reagiu, para a gente não preocupar, ele não reagiu em nenhum momento. Nós lamentamos muito, nós lamentamos muito, quando nós falamos que estamos no regime de exceção, que os órgãos de segurança do nosso país, a Suprema Corte, o Supremo Tribunal, na pessoa do senhor Alexandre de Moraes, de um modo especial, os senhores estão, já extrapolaram, a paciência já escutou, aqui não falta coragem, o que quer que seja. O índio, o índio é um cidadão, merece todo o nosso respeito, eu lamento, foram os empresários, foi um prefeito eleito lá do Mato Grosso, foram cidadãos de bem, o senhor Alexandre, o senhor se comporta como investigador, o senhor se comporta como testemunha, o senhor mesmo é quem senta em si, o senhor mesmo é quem dá cadeia, o senhor Alexandre, até quando? Até quando? A corta já, a corta já levantou, vou passar a palavra para os caciques que estão indignados, e eles têm se manifestado pacificamente, pacificamente, não houve nenhuma iniciativa por quem quer que fosse, por quem quer que seja, de nenhum deles aqui, ao contrário, estão se manifestando pacificamente, a ação, conforme a esposa, a dona Sueli, conforme o filho, o Sererê, falaram, a iniciativa foi da polícia.